é o meu negócio Acontece mais prato. Você queria falar comigo? Certo. Você sabe melhor que ninguém que o mundo é um lugar muito perigoso. E não são somente máquinas. Me chama Odorg. Essa aqui é a minha arena. Não tem lugar melhor pra praticar combate corpo a corpo no oeste proibido. Sabe, eu fico imaginando quem venceria. Você, a salvadora de Meridiana, campeã do leste, ou... Atenas, mestra do oeste. Quem? Atenas, uma guerreira Tenecfi lentária, a mestra dos mestres. Dizem por aí que os Tenecfi têm arenas iguaizinhas a essa aqui. É assim que eles ficam tão poderosos, sabe? E apenas os melhores nas arenas têm a chance de treinar com Atenas. Então, pra achar Atenas, devo procurar essas arenas se eu tiver a chance? Não vai ser fácil conseguir isso. Os Tenecfi estão divididos em três clãs. Três clãs, três capitais e três arenas. Acho que você teria que vencer em todas elas se quiser treinar com Atenas. Isso se os Tenecfi não matarem você de cara. Mas isso é só uma fagulha ao vento. O que importa agora é que eu também tenho meus desafios pra testar você. Com quem eu lutaria exatamente? Você? Bem, eu sei que você é a salvadora e tal, mas terá que vencer os outros antes de me enfrentar. Regras são regras. A gente só usa lâminas e flechas de treinamento, tá? Esse bando de bêbados iria se matar se fosse diferente. Só pode passar pelo portão com a lança e flechas de treinamento. Mas eu vou cuidar do seu equipamento. Pode deixar. Então, o que me diz? Pronta pra treinar? Pode ser. Música pros meus ouvidos. Você tá em busca de quê? Treinamento ou desafio? E aí, deixaram você entrar? Ataques leves são ágeis, mas fáceis de bloquear. Então, aprenda a combiná-los com outros ataques. Ataques pesados curam bloqueios e causam mais danos. Mas são lentos. Então, seu adversário pode contra-atacar. Ataques pesados curam bloqueios e causam bastante dano aos adversários. Mas são lentos e te deixam vulnerável. Então, use com muito cuidado. Pode ser. Atenção. Música Atenção. 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 Eu sou o homem mais inteligente do que a palmeira. Viva! Vai, vai, vai! Agora eu já vi de tudo mesmo. Posso falar, tem boas histórias pra você. Vem, vem, vem! Não! Tá vendo que isso vai dar? Como que você voltou? Parece que é alguém bom. Vai, vai, vai! Não! Aê, aê, aê! É um barco pra mim! Vou cortar os três agora. Aê! 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 Você conseguiu! Ela acabou com os presa bravos. Ela cavol displacement! Elaavan ainstruiu? Não! Vamos! Ela preocupada para outras coisas! Vou prender duas coisas em desentrada. Vou prender duas coisas em desentrada. Acontece que eu fui receber a visita do Ovant em pessoa. Ele foi insistente, mas eu me mantive firme. Ouso dizer que eu até dei o troco nele. Ai, eu dei sim. E como foi? Quando eu fiz o prato dele, eu usei três pitadas de sal. Em vez de duas. Toda jornada começa com um simples passo, né? Acho que trouxe tudo o que você precisava. Assim como você me inspirou, vamos ver se eu devolvo o favor. Mão na massa! Uau. Milduff, você... estava inspirado. Quando precisar de provisões de primeira, só vir falar comigo. E na próxima vez, minha especialidade vai ser por conta da casa. Obrigada. E não se esqueça de se impor sempre. Que bom que falou disso. Mas, ó, vou te contar. Já estou preparando o meu próximo ato de resistência. Espero vê-la de novo. Pode ser uma boa pegar mais comida antes de sair de novo. E também veja o que o Milduff anda preparando. Você merece o meu melhor. Após o meu rio para aquela refeição, pode escolher o que você quiser. Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, desculpa, eu já falo com você. Ah. Não tô dizendo que é má ideia, tô dizendo que é exagero. É uma arma, não é pra pegar leve. Se tiver risco de destroçar alguém, é. Tá, 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 não fala mais nada. Onde eu tava? Ah. Então, você parece ser alguém que tá sempre atrás de uma arma nova. Tô certa? Na verdade, eu... Me dá licença, eu tô com uma cliente. Eu não sou sua cliente. Já sei, o triplo de pólvora vai mandar um galope pelos ares. Cabum, tira e queda, literalmente. Ah, talvez eu seja. Então, você tá no lugar certo na hora certa, Ruiva. O que acha de ser a proprietária da única mecanicamente aprimorada? Explosiva, criada pra destruir máquinas. Mas, perfeitamente segura? Lançadeira. Vocês duas são dessa região? Não, duveio. Papai nos mandou pro oeste por uma oportunidade desconhecida. Disse que ia aparecer. Parece que você tinha outros planos. Digamos que abrir outro posto comercial pros meus pais não é bem como eu quero deixar minha marca no mundo. Imagino que viajar sozinha deve ser legal. E ela é sua parceira? Minha aprendiz. E minha irmã. Por causa dela, tamo aqui. Houve um incidente. Outro incidente. Envolvendo explosivos? Kabum! E a preciosa cerveja do papai. Despachou a gente no dia seguinte. Ah. Me fala mais sobre essa tal arma. Vi num pergaminho quando era criança de um estudioso caja vagando pelo oeste. Tinha o desenho de um guerreiro tenekfe medonho caçando com um tipo de lançadeira. Eficaz? Sim. Básica? Sem dúvida. Mas vir até aqui me fez lembrar dela. E eu tô prestes a aperfeiçoar o projeto arcaico da ferramenta. E eu vou deixar ela perfeita. Posso usar peças de máquinas pra melhorar o lançamento, aumentar a velocidade do projétil. A bomba tá convencida de que aprimorar o projétil é melhor. Ou seja, com pontas explosivas. Rojões. Que tal os dois? Pode... Funcionar. Só tem um porém. Preciso das peças pra fazer o protótipo. Pra começar, preciso de... Chifres de arete. Intactos. Sim, isso. Só lembra de atirar neles antes de derrubar a máquina. Senão, eles se quebram. Mas a inovação mesmo, e não conta pra ninguém, é a costela de galhante. Tem um bem brabo a leste daqui. Manda pelos ares. Bumba! Me traga as peças, e a arma é sua, de graça. Combinado, então. Até... O que aconteceu com o seu Marcelo que sonhou, hein? Foi você que acabou com aquele preso da braça? Preciso de areia. É muita gentileza sua. Preciso. Tchau. 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 Tchau! Tchau, tchau. 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 Não preciso me preocupar em ficar sem. Tchau. 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 Meu velhaco! Conheço esse olhar. Você pegou todas as peças? Aqui estão. Maravilha! Só uns minutos e eu termino o protótipo. Eu prefiro a versão que não vai explodir o meu braço. Obrigada. Oi? E aí, explodiu alguma máquina pra pegar as peças? Oh, com bandido. Você gosta mesmo de explosões, hein? Prontinho. Com os rojões? Ah, com certeza. É... seguro? Provavelmente. Posso ter uma? Não! Porque vamos fazer uma coisa ainda melhor. Kabum! O que acha de um lança-cordas? Mas forças não explodem. O que acha de um lança-cordas? Não! Mas forças não explodem. O que acha de um lança-cordas? Não! 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 O que você está ensinando? Aconteceu alguma coisa depois de... Veio praticar, amiga. Preparei umas novidades enquanto estava fora. Com licença! Essa sua lança fica energizada depois de uns ataques. Ataques pesados ou combinações vão fazer ela se energizar mais rápido. Agora de usar a energia, façam os ataques na terra, tente energizar o oponente. Não, não, ataques leves não energizam o adversário, vá contudo com o ataque pesado. Você ia nem ouvir o melhor do meu lado, nem a vacia, mas... Foi ela que fez aquela de uma canseira naquele sábado. ...a o seu irmão... ...a a procura... Você conseguiu! Foi dar uma volta, é? Não! Uma coisa... Pra mim não! 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 Caso ataque sempre da mesma forma, seus senhores não têm um sentido. Pare seus ataques e iluminações, com menos prejudílios possíveis. Arranja uma mesa aí, então... Ah, não! Pus um ataque pesado ou um ataque poderoso, seu adversário não saia na defensiva! Ou então, ataque pela retabada. Preste atenção à postura dos seus adversários. Leia as intenções deles. Escolha ataques para vencer a defesa deles. Isso aí! Vamos lá! Vamos lá! A energia não dura para sempre. Atire na parte brilhante. Sua lança vai te dar uma vantagem na batalha. Energize ela e ataque aos adversários. Detonar explosões de energia te ajudará a subjugar os oponentes. Desenvolvimento É uma ótima sequência de ataques. Saudações. Você lutará. É uma ótima sequência de ataques. E ataque é muito claro. Bom, bom. Já sei de onde vem a sua reputação. E ataque é demorável. É isso aí! Já sei de onde vem a sua reputação. Você lutará. Bom. Que ataque de mirada. Que ataque de mirada. Me rendo. Me rendo. Bela batalha, amiga. Bela batalha. Você está bem? Sim. Nossa, bem feito para mim por achar que tinha como enfrentar a salvadora de Meridiana. Então, toma aqui. Tenha uma lembrancinha para a nova campeã. Obrigada, Odorg. Vê se não desaparece. Venha me visitar sempre que você quiser treinar. Essa escolha é muito mais Americano. Aêêê! Aêêê! Esplodado! Esplodado! Tem mais! Passou um pouco mais! Eu falo mais que pode! Aêêêê! Faz tempo? E isso! Vamos lá! Isso! Isso! O que é isso aí? O que é isso? Experimente na defensiva? Experimente quebrar o bloqueio com a arma, então parta pra cima com essa combinação. Ok. Por enquanto é só, eu acho. Boa sorte pra você. Boa sorte. Boa sorte na fogueira. Boa sorte é sua, não tem escuro. De uma viagem rápida. Bom. Agora que empresa abra... Grátis. Aqui ó. De fogueira pra fogueira. De fogueira pra fogueira, a viagem rápida é grátis. De fogueira para fogueira. De fogueira pra fogueira. Javad disse que os presa bravas foram vistos a oeste da pedreira. Melhor ver se encontrou algo mais adiante no vale. Presa brava morto, mas cascadas. Preciso conferir. Caramba! Os cajas da sombra estão levando uma força! As pessoas estão sendo atacadas. Ei! Você aí em cima! Não vai ajudar? Não! Não é problema! É! Mas foi aqui para vigiar as coisas para a terra! Não vai ajudar. Man, é um elevado para lá. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Espetiva! Tá devendo aqui. Mas vai ajudar. Você vai ajudar a agarrar, mas vai ajudar. Não vai! Não vai ajudar. Não, não vai! Não, não. Mais máquinas a caminho. Vá se proteger. Eu cuido do resto. Vai, Lokashi. Eu ajudo a Nora. Ok, ela está caindo. Ah! Esse foi o último. Melhor ver como estão os refugiados. Então a libertação acabou. Pra próxima luta. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Ah, uma ponte quebrada. Acho que consigo saltar até o outro lado. Quanto sangue. Será de... É a ave tempestade. Tô quase lá. Máquinas. O Savohar deve ter passado escondido. Posso passar escondida por elas. Ou derrubá-las. Tchau. 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 Acho que acabou. Vamos lá. Tchau. 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 Ele não tá nada bem. Vou levar pra um tintureiro. O verdadeiro sol acima. O verdadeiro sol diante. Mostre o caminho no anoitecer. O verdadeiro sol acima. Você é o Savoar. O verdadeiro sol diante. Mostre o caminho no anoitecer. Não. O recipiente tem que estar vazio. Para a visão. Esquece a visão. Você precisa de cuidar dos médicos. Na subida pra cá vi que partes da trilha desabaram. Foi assim que você se feriu? Minha dor. Tudo parte. Do ritual. Você tá ferido. E o seu povo não pode mais perder tempo. Olhar pra ave tempestade não vai resolver nada. Você não entende o preságio. Ele caiu. Aqui. No sinaleiro. Eu só preciso ver o caminho do crepúsculo. E o meu povo terá o seu lar. Escuta. Alokasha tá fazendo o que pode lá embaixo, mas... Tem máquinas hostis. E Oceran também. A Ordem tá com medo, Savoar. Os últimos raios do anoitecer... Queimarão os medos deles. Eu acho que não. O que acha que vai acontecer aqui? Você vai continuar sentado até o sol te mostrar alguma coisa? O caminho... Para o novo lar. A máquina caída só pode significar... Que a tempestade passou. A salvação... Se aproxima. Ou um Oceran atirou nela e ela acertou uma torre. Olha, você deve ter perfurado um pulmão. Orar não vai resolver. O sol... Pro... Proverá. E eu... Não... Perderei... A fé. Mas você vai continuar perdendo sangue. Seu povo tá preocupado com você. Eles precisam de abrigo. Segurança. O verdadeiro sol acima. O verdadeiro sol diante. Mostre o caminho. O anoitecer. Acho que você esteve de cara com sua salvação esse tempo todo. O verdadeiro sol acima. Preciso do coração daquela... Ávida empestade. will Inhale. Um. Hã? O coração de uma ave tempestade é valioso. Dá pra alimentar todos os refugiados. E a resposta dele é insolação e oração? Por que todo clérigo que eu conheço acha que a fé cega é a resposta pra tudo? O que é isso? O que é isso? Talvez seja útil pra um cozinheiro. O que é isso? O Aseran que tava vigiando os refugiados deve ter ido buscar o Tolland. Preciso tirá-los daqui antes que ele volte. Parece ser uma espécie de lente. Vou guardar pra depois. Com o valor desse coração, a Ordem vai conseguir abrigo. Alimento e roupas limpas também seriam uma boa ideia. Sabo Har? Como você tá? Preciso voltar pra lá. Você fez o melhor que pode. descanso. 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 Vou garantir a segurança do seu povo. Preciso avisá-lo, Kasha. E dá o coração da ave tempestade. Descanso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aceite, por favor. É pouca coisa, mas espero que te ajude de algum modo. A minéria, então. É isso aí, galerinha. Encerrando por aqui, valeu.